Fala nação Tricolor! Eu sou o Pedro, eu sou o Felipe, e hoje a gente veio ver o clássico da Lei do Ex. A Lei do Ex vai estar demais nesse jogo. Do lado do Tricolor Paulista, temos o ex técnico do Fluminense, Fernando Diniz, Marquinhos Calazans, Léo Pelé, quem lembra do Léo Pelé do Fluminense? Léo Pelé do Fluminense. E o Thiago Volpi, que jogou no submetido do Fluminense. No Tricolor Carioca, nascemos Nenê e Ganso, saudade dos meus 10, e também o Brenner da base do São Paulo, que está impressado pelo Fluminense no momento. O Fluminense lutando para não cair no Brasileiro, e o São Paulo lutando pela Liberta. Tão sonhada. E quando a gente fala de Lei do Ex, a gente pensa em gol. E gol é o que está faltando para o time do São Paulo, principalmente para os atacantes. E a pergunta que não quer calar hoje é... Hoje tem gol de algum atacante? Eu estou aqui com o Matheus, e Matheus, quanto você acha que vai ser o jogo hoje? 3x0 hoje para o Tricolor. Eu estou aqui com o Lucas, o Danilo e a Amanda, mas a gente está com uma campanha aqui. A nossa plaquinha já está meio molhada, mas hoje tem gol de algum atacante. Você já disse que o Pabllo vai fazer gol. E vocês? Caramba... Tem Pato, Daniel... Ah, eu acredito no atacante, viu? Pabigol, Pabigol também. Vocês gostariam de uma possível volta do Kaleri? Ah, com certeza. Saudade de Deus. O Pato, o que vocês estão achando do Pato de um amigo de pau? Virou em jogador, viu? Virou? Gosto do cara, mas vai estar difícil. Estamos aqui com o Gabriel. E aí, Gabriel, confia para o jogo de hoje? Ah, claro. O time do Fluminense é muito ruim, né, mano? Vamos admitir, pela maior dúvida. Vai afundar o Fluminense hoje? É obrigação. Vamos placar para hoje? Eu disse que é obrigação afundar, mas conhecendo o São Paulo, acho que vai ser uns 2x0. Vamos entrar agora no Camarote Stadion, que disponibilizou para SPFC.net, para a gente assistir o jogo, ó, na faixa, top de linha, bater aquele ranguinho, se Deus quiser, ver o São Paulo vencer. Entramos, graças a Deus. Estamos aqui e depois suamos, ensuamos. Eu dei um papo, você não está ligado. E aí, depois... Eu vou para a igreja todo domingo agora, louvar o Senhor, a Monique. Obrigado, Monique, por virar a gente. Obrigado, Supervisora Monique, você salvou a gente, de verdade. Nossa, olha, calma aí, calma aí, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Obrigado, Senhor. Olha o que a gente trocou aqui. Chip de São Paulo, ó. É? É a borrachinha, borrachinha de São Paulo. É um chip. A borrachinha fala, vocês sabem? A borrachinha falando, fala a borrachinha. Oi! Aí, ó, a borrachinha falou, oi. Quanto hoje, Chip? 2 a 0. 2 a 0 para o São Paulo. Palpite da borrachinha, 2 a 0. Bora, São Paulo. Nicolas, o Murilo e o João. E aí, quanto foi o seu placar de hoje? 3 a 1. 2 a 1 para o São Paulo. 2 a 6. 3 a 1 para o São Paulo. Entramos no camarote, Pedrão? Entramos. E como é que está o nível aqui? Não, o negócio está bom. O cheiro está meio de fumaça. Mas, mano, a comida deve estar muito boa. Eu estou com uma fome, hein? Pega a visão, pega a visão. Vem aqui, ó. Nós do SPFC, nós do SPFC.net, temos que agradecer ao camarote do Stereo. Muito obrigado. Entendeu? A comida é maravilhosa, o lugar é maravilhoso. Olha... Só falta o jogo ser bom, que vai ser. Falta a vitória do SPFC. Vai, São Paulo. Mas obrigado ao camarote do Stereo pela oportunidade. Muito obrigado. O sonho realizado. Também vamos pagar uma aula de fono com o Pedrão. Faleste. É, está difícil de sair, mas, Paulo. Está difícil. Vai, São Paulo. O jogo vai começar daqui a pouco. Eles são devidamente colocados aqui no camarote do Stereo. E palpites. Vou fazer um palpite, Felipe. Eu chuto... A galera lá de fora falou muito 2x0. Eu vou de 2x0 para o SP. O Pabllo voltou. 2x0 para o 2x0 para o Pabllo. É isso. Eu vou de 1x0 para o Pabllo. Estamos sentados já. Daqui a pouco o jogo vai começar. Comidinha no prato. Comidinha no prato aqui, ó. Independente lá em cima, mano. Estralando no canto. E... O que mais? Falta a escalação. O Felipe vai falar. A escalação do São Paulo de hoje é com o Thiago Ropp no gol. Daniel Alves, graças a Deus, no lateral direito. Bruno Alves, arbolete e Reinaldo. No meio campo, Juscelê, Tietê e Rizieiro. E lá na frente, Vitor Bueno, Antony e Pabllo. Agora vamos para o jogo e vamos ao São Paulo. Sai! Sai! Uou! Uou! O que é isso é o U! Você é muito U! Volta o Fluminense. 1x0 para o Fluminense. É essa notícia que a gente quer dar, mas... Olha, eu tô agoniado. Eu quero levantar. Eu não posso levantar. Sou Paulo. O que é isso? O que é isso? Não é possível, tio. 2x0 para o Fluminense. 2x0 para o Fluminense. Você tá tirando. Não, não é possível. Acabou o primeiro tempo. Maias no Morumbi no primeiro tempo. 2x0. O meu já teve, hein? Falta do palco. O São Paulo fez duas substituições. Tirou o Juscelê. E entrou o Hernanes. E tirou o Lise e ele colocou o Pato. O Diniz indo para a frente. Fim de jogo no Morumbi. Fim de jogo no Morumbi. 2x0 para o Fluminense. Não, era feriado de finados. Mas o São Paulo reviveu o Fluminense no campeonato brasileiro. Reviveu. Reviveu. Tomou gol de Digão. Quem toma gol do Digão? E o do Marcos Paulo, que acha que tem dois gols na carreira. Só. E o Pato entrou, mas continua aquele morto. O Palo não fez nada demais. O time apático. Sem vontade. Não deu um chute no Morial. Se deu um, foi muito. Todos os chutes foram bloqueados. O Antony é um cisca, cisca, cisca e cruz errado. A maioria das bolas é alçada na área, mas nunca ninguém chega. Teve umas 5, 6 bolas nesse jogo. Desse jeito. E acabou que não tem mais o que fazer no time de São Paulo a nossa campanha. Ainda continua de pé. A campanha continua de pé. Fim de semana tem mais. Vamos vir de novo com a plaquinha. Torcer. Não sei se a gente vai vir, mas a plaquinha vai estar aqui. A plaquinha vai estar aqui. Pode entender que eu garanto a plaquinha. O time de São Paulo, sem criatividade, sentiu muita a falta do Igor Gomes. E a gente teve que ouvir aqui em plena e saída do Morumbi, gritos de olé do Fluminense e da torcida do São Paulo. Time sem vergonha, queremos jogador, muito respeito com a camisa tricolor, time sem raça. Ouvimos de tudo que foi realmente uma vergonha o que o São Paulo presenciou nessa noite. Vergonha é a palavra que define hoje. E é isso. O São Paulo perdeu de 2x0 e não tem muito o que falar. Perdeu, merecido para o Fluminense e é isso. O Fluminense jogou bem. Eu acho que foi a melhor partida da vida do Fluminense nesse ano. Melhor partida do ano. E o time está em 17. Só isso. Então, domingo que vem... Domingo que vem não, domingo agora. Domingo agora, domingo agora. Tem dia 10, 4 da tarde, São Paulo Atlético-Planense aqui no Morumbi. Você já sofreu contra o Fluminense? Imagina um bone vindo para cima da gente. É, vamos torcer para que seja diferente, seja um novo São Paulo. Como todo fim de semana tem, né? São Paulo. Domingo começa o novo São Paulo. Não tem gol de atacante. Não tem gol de atacante, mas vamos torcer. A nossa enquete, a nossa plaquinha continua aí. A gente está aqui na redação e depois do jogo contra o Atlético-Planense, que esse menino aqui foi, ele pode falar mais um pouco. No final do vídeo vocês viram que a gente previu que o São Paulo ia ter um jogo difícil. Provavelmente ia perder. Falando que o Rony ia deitar ali na gente. Não foi o gol do Rony, foi do Ferino. Mas foi um gol, mano. O Volpi falhou, falhou, mas ele tem crédito com a torcida. Salvou a gente várias vezes, ganhamos três pontos, até mesmo um ponto graças a ele. Mas a gente previu, foi um jogo apático de novo ao São Paulo. Foi um jogo muito ruim, sem muito lance, mas o lance que teve foi gol. Não teve armação. O time de São Paulo sem meio campo, não conseguiu criar jogadas. Foi só, de novo, de novo, o Antônio pedalando, cruzando e nada. Como é que é o cruzamento para e o chute para fora? É o corte para dentro e o chute para fora. É a característica do Antônio. E mais uma vez o São Paulo perdeu em casa. Era a chance do São Paulo conseguir entrar no G4, se consolidar. E agora vi o Grêmio abrir quatro pontos de vantagem para o São Paulo no G4. Eu estou sentindo um cheiro de pré-libertadores de novo. Se classificar é pré. Não vai ter como ir para direto. Eu não quero pré-libertadores. Eu estou traumatizado ainda. Mas enfim, ele levou a placa. Nossa campanha continua o próximo jogo. E não teve gol de atacante de novo. Não teve. Normal. E agora será que, vamos ver, o próximo jogo é contra o Santos, na Vila Belmiro. É um jogo mais difícil ainda para o São Paulo. Você já pipocou contra o Fluminense, Atlético, Santos. Em casa, imagina lá na Vila Belmiro. Mojou, mojou. Então vamos esperar para ver se tem algum gol de atacante. Porque eu não aguento mais ver o São Paulo apático no ataque e na defesa. Independente do golpe para só o Valtinho. E fiquem com a foto do menino aí, com a nossa plaquinha no vídeo. Eu tentei, eu tentei. Não você vai usar. Ele tentou, ele tentou.